Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou João Raimundo e bem-vindos ao canal Veja Aqui. Estou aqui em cima do viaduto Dona Perlinha, gente. E vou conversar com vocês agora um pouco sobre a obra que está sendo feita aqui embaixo. Então não sai daí não, viu? Fica com a gente aí que você vai saber de coisa. É depois da vinheta. Pois bem, gente, essa aqui é a Rua dos Borges, ou a Rua João Sabino de Andrade, né? Ali na frente você tem a Drogazil, que é uma farmácia. Logo na frente da Drogazil, você está vendo uma obra que está sendo feita, ali vai ser também, segundo os comentários aqui na cidade, também vai ser feita uma outra farmácia da rede Drogaria São Paulo, né? Mas vamos esperar, eu não tenho certeza disso não. Mas é o que se comenta aqui na cidade. Então, gente, a gente está aqui em cima, você está vendo que tem pessoas trabalhando ali embaixo, ó. E aqui está sendo feito um canal. Eu estou, como eu já disse antes, sobre o viaduto Dona Belinha. Aqui, Avenida Henrique de Holanda, antiga BR-232. E você está vendo que o trânsito está muito tumultuado aqui, tem um sinal aqui, tudo bem? Mas a gente não via o trânsito tão cheio. E é que agora esse horário, são duas horas da tarde, está mais tranquilo. Mas isso aqui tem hora que está cheio até lá em cima no central de expulsão do Correio. Por quê? Porque aqui embaixo a gente não está passando mais carro, né? Aqui embaixo está tudo interditado. Eu vou mostrar para vocês ali do outro lado, para a gente comentar melhor. Vamos andando aqui. Vou mostrar para vocês do outro lado. Vou passar a avenida aqui. Passar aqui para a gente ver do outro lado. Vamos lá. Aí hoje, sexta-feira, né? Dia 10 de março de 2023. Aí está mais tranquilo aqui o trânsito. Mas isso aqui tem hora que... Principalmente nas horas que... É hora de colégio, de largar colégio, né? De início de aulas. Então, fica tudo tumultuado. Agora, por quê? Porque aqui, ó. Está sendo feita a obra. E sendo implantado aqui. Esse canal aqui, ó. Esse canal. Eu não sei quanto tempo vai passar. Já tem um tempo que está acontecendo essa obra. E não sei quanto tempo vai passar. E as pessoas que vinham lá da Bela Vista. Que vinham aqui da Rua dos Borges. Todas têm que pegar por cima lá da Bela Vista. Lá pela estrada de cima. Porque por aqui não está passando nada. Então, com isso. A Henrique de Holanda. Ali próximo da... Da água de Bilda Morep. Está tudo cheio, gente. Não tem como ter um trânsito tranquilo, né? Então, esperamos que essa obra não demore muito, né? Não demore muito porque... É... Tem algumas obras aqui em Vitória. Que já foram começadas. E estão lá paradas. Espero que essa aqui não pare. Essa aqui está fluindo, né? Está fluindo. Eu não sei o que é que o prefeito vai fazer aqui. Mas ali na frente tem um restaurante. Que eu não sei se ele vai permanecer ali. Porque o prefeito tem tirado alguns estabelecimentos que ficam nas praças, né? Isso aqui é a pracinha do Trevo ali, né? Do Girador. Eu não sei se ele vai mexer com aquilo ali, né? Mas vamos ver. Eu vou ali embaixo para você ver de perto ali. Aqui, gente, é a saída que vinha ali do viaduto para pegar para a área de Caruaru, né? Gravatar. Vamos gravatar, Caruaru, Bezerro, por ali afora. Mas praticamente está isolada porque daqui de baixo não vem carro nenhum. Está tudo interditado por ali. Então, essa saída aqui, quem vem da Bela Vista e quer vir para a cidade de Bombos, Gravatar, seguindo para o sertão, por ali afora, tem que já fazer o retorno aqui nessa área aqui, ó. O prefeito mandou rebaixar aqui, ó. Que nem esse carro está fazendo aqui. Está fazendo aqui. E já tem que pegar aqui para ir para o outro lado. Antes, tinha que descer até ali embaixo, fazer o retorno e voltar para sair aqui, ó. Agora já está vindo ali de cima e já está passando aqui, ó. Direto aqui para pegar ali para a Avenida Henrique de Holanda. Então, praticamente, está obsoleto. E todos os carros que vêm para o comércio estão fazendo isso para pegar ali em cima e pegar aquele acesso em cima da Avenida. Então, gente, por enquanto, vai continuar esse transtorno aqui. Mas a gente vê que a obra está andando, né? A obra está andando, está caminhando. Mas, como eu falei, tem obras paradas, gente. Tem obras paradas ali na Bela Vista mesmo. Tem uma rua que o prefeito falou que ele ia fazer para sair lá atrás do centro de distribuição do Veneza. E chegar na via que vem lá do IFPE, né? Da antiga escola agrotécnica. Mas está lá parada. Passar ali atrás do bairro novo, está lá parada, ninguém vê nada. E não sabemos quando é que vai voltar. Mas aqui, a Rua dos Borges aqui, a gente está vendo caminhões aqui, o pessoal trabalhando. Então, Deus queira que isso logo, logo seja concluído. Porque eu estou andando aqui, estou mostrando para vocês que toda essa Rua dos Borges, que isso aqui é muito movimentado, gente. Aqui tem oficinas, aqui tem lojas, tem diversos comércios aqui. Mas, por enquanto, não passa nada. Está tudo interditado, você está vendo as maneiras por aí. Então, eu estou indo até aqui na frente para vocês verem a Rua dos Borges, né? E não passa nada. Vamos esperar que logo, logo, esse trabalho seja concluído. E possa trazer uma melhor comodidade às pessoas daqui. O intuito aqui é acabar com os alagamentos aqui na Rua dos Borges. Você vê ali, a esbota ali embaixo. Então, o intuito aqui é acabar com o alagamento aqui na Rua dos Borges. E é uma boa, né, gente? Então, é isso aí, gente. Mostrando para vocês a obra aqui na Rua dos Borges. E daqui de onde eu estou filmando agora para lá, as motos ainda passam. Mas carros não estão passando. Está ficando por aqui mesmo. Viu, gente? Então, é isso aí, gente. Mostrei para vocês aqui. Tudo bom, Gildo? Gildo, é que melhor frigorífico aqui da cidade, gente. Você compra aqui o melhor frango da cidade, né, meu amigo? Num precinho daquele jeito, né? Isso aí. Então, pronto, gente. O canal vejo aqui mostrando a situação de Vitória de Santo Antão. Mostrando como estão as obras, né? E eu vou mostrar mais coisas para vocês, né? Por enquanto, a gente vai mostrando essa daqui, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Peço que Deus continue abençoando cada um de vocês. Peço a você que está chegando pela primeira vez. Que se inscreva no canal, que deixe o seu like, ative o sininho de notificações. E quero deixar também o meu abraço para você. E também quero deixar o meu carinho, minha gratidão a todos. Todos sem exceção. Tanto os que são inscritos no canal, nossos amigos, como também a todos que estão chegando. Meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.